Música Tem que começar com um abraço Gente, a gente está começando com a Patrícia A nossa série de conversas sobre o câncer Eu quero que a Patrícia fale um pouco dela pra gente E tem coisa dela que eu também não conheço Então vocês vão conhecer agora junto comigo Patrícia, você nasceu aonde? Nasceu aqui no Rio de Janeiro Você é daqui de literatura É, em 1965 Já é? Nossa, novinha Uma criança E você vem de uma família grande? Vem de uma família grande Aqui do meu pai, é do interior do estado Meu pai nasceu e foi criado em Macurco, no estado do Rio E minha mãe é daqui mesmo A família da minha mãe com três E a família do meu pai com nove Mas é quantos filhos? Minha mãe teve três filhos Você e mais meu irmão Que faleceu, né? Que já se foi esse ano E minha irmã, Roberta E como é que foi sua infância assim? Como é que foi sua infância assim? Quais as boas lembranças que você tem? Ah, todas Eu fui criada aqui em São Francisco, né? A gente morava numa casa aqui em São Francisco É muito simples, né? Minha família nunca foi rica Nunca teve posses Mas assim, vivia muito bem Criada na rua, brincando com os meninos Brincava muito com meu irmão Que minha mãe é muito mais nova que a gente Então a ligação maior foi com ele E depois cuidei da minha irmã, né? Que era a minha... Xodózinha Xodózinha Ah, eu tenho uma irmã de parte de pai também Que meu pai casou outra vez E eu tenho uma irmã lá em Maputo também Então foi uma infância feliz, né? Sim, muito feliz Morar num lugar desse aqui E engraçado que eu sempre... Eu falei pra você, né? Que eu sempre vim aqui Quando eu tava aburriada Falando assim Eu sempre vim aqui pra recuperar minhas forças Que aqui tem uma força muito longa, né? É, eu pensei quando eu falei com a Patrícia Eu pensei nesse lugar aqui Eu falei, Patrícia, o que você acha De a gente virar na igreja de São Francisco? Aí ela, ai meu Deus Aí veio um lugar especial Falei, ah, tinha que sim, então, né? Então a gente tá aqui Esse lugar chamado É aqui a igreja de São Francisco O bairro é São Francisco Aqui na cidade de Niterói E você casou, casou Em que ano? Casei Casei em 1998 Não, 93 Porque eu conheci meu marido Casei em noivei em praticamente um ano E tive filho no ano seguinte Foi muito rápido Foi muito rápido Eu acho que foi aquele etusto assim pra casar Porque senão eu não ia Você teve quantos filhos? Eu tive dois filhos Dois filhos? Alice e Paula Eduardo Paula Eduardo Você é uma profissão? Eu sou médica, pediatra Que sempre quis ser Desde quatro anos de idade Que eu falava pra minha mãe Mãe, eu quero ser médica Desde quatro anos Eu brincava com as bonecas Já examinando É difícil no Brasil Minha vida foi uma luta Mas consegui Graças a Deus Pediatria é um rumo Extremamente E tá ficando cada vez Muito difícil Mais difícil Poucos pediatras Pouquíssimos É impressionante Aí agora a gente vai começar a entrar na nossa história De ter vencido esse processo da sua vida Que você teve câncer em que área do corpo? Eu tive câncer de mama Na mama esquerda Em 2009 2009 2009 Como é que você descobriu isso? Pois é Eu fazia exames sistematicamente Porque eu tinha uma mama muito densa E aí a médica fazia exames sistematicamente Só que eu ia só na ginecologista nessa época E eu comecei a alguma coisa me dizer Tem alguma coisa errada aí com você Tipo uma intuição mesmo Aí a médica falava Não, não tem nada Tá tranquilo Aí eu falei Vou procurar um mastologista O mastologista Aí o mastologista A minha mastologista É minha amiga de turma E ela solicitou um exame de ressonância magnética da mama Porque ela também falou Pô Patrícia Eu não sei porque a sua mama é muito densa Eu acho que é melhor a gente fazer um exame complementar Para a gente ver Mas você já acompanhava um cisto ou alguma coisa assim? Sim, sim Sim, as mamas eram densas Eram todas cheias de caroço Para ser mais clara E aí no exame de ressonância Deu que eu estava com birhardis Que é uma classificação Que eu não vou entrar em detalhes Birhardis 4 Quatro Quatro Então eu precisava fazer uma bióxia Cinco é o pior Que já é o câncer em si Aí no birhardis 4 Eu falei para ela Eu prefiro entrar direto no centro cirúrgico para intervir Eu não quero fazer bióxia Não vamos perder tempo Entendeu? E aí na cirurgia Eu acabei fazendo Como ela não era do meu plano Com outro profissional Que também é conhecido Da gente Que me operou Mas deixou margem de segurança no tumor E aí o que acontece? Um mês depois da primeira cirurgia Eu tive que reoperar Por quê? Porque E graças a Deus Porque eu vou te explicar por quê Esse nódulo que eles viram Com um e meio centímetro na ressonância Ele tinha seis centímetros Quando abriu? Quando abriu Era um tumor lobular de mama Que é um tumor que geralmente não aparece Nos exames radiológicos A cirurgia Como ele não tinha ainda um parâmetro Do que ia aparecer nesse estopatológico Que é o exame Ele falou Vou tirar essa parte Vou conversar com ela assim Que ela acordar E vamos ver o que a gente vai fazer a seguir Mas ele comentou comigo Vamos ter que fazer uma mastectomia total Raspar tudo Toda a mama Você tirou a mama? Tirei toda a mama esquerda E aí na cirurgia Ainda apareceu focos espalhados em toda a mama Mais tumores espalhados Pequenininhos Tirou todo aquele Central E mais uns que tinham em volta Ainda tinha muita invasão vascular Tinha muita coisa complicada E aí Em seguida disso Ele me encaminhou para um oncologista Esse médico me encaminhou para um oncologista Esse era o mastologista O mastologista Inicial que eu fiz pelo plano de saúde Um mês depois eu reoperei Foi até na época do meu aniversário Em setembro A primeira cirurgia foi em agosto Tem uma esperança bem na nossa câmera Tem uma esperança aí Tem uma esperança na câmera São muitas coisas incríveis Então eu reoperei E aí eu falei E tudo que os médicos me falavam Eu seguia Como se fosse um Vamos fazer E eu muito tranquila Eu tive uma tranquilidade Que parecia que não Parecia que eu já tinha sido Preparada para aquilo tudo Isso que eu queria saber de você Quando você soube Você resolveu procurar sua amiga E vamos investigar isso Sim, sim E quando ela falou Quando você recebe essa notícia Como é que isso te impactou? É, lógico que no início A gente passa muitas coisas Na cabeça da gente Mas a gente tem que Eu sou assim Sempre fui Eu tenho um minuto Aqueles minutos de desespero Que é normal do ser humano Mas depois Me dá uma força Que eu chamo Que é como se fosse Uma coragem da fé Que eu tenho isso Na minha mente É uma coragem Que eu tenho Eu acho que Na verdade Todo mundo tem essa coragem No fundo tem Porque a gente nunca está sozinho Estamos sempre amparados Eu sinto isso Entendeu? Eu sinto que Sempre estamos amparados Em todas as situações Da vida da gente Então a fé A fé é muito grande E nisso né Há seis meses antes Um pouco antes De descobrir o diagnóstico Eu ingressei Na onde eu estou hoje Na minha religião E eu sempre tive muita ajuda Dentro daí Porque comecei a trabalhar Para o bem do próximo Isso depois a gente fala Mas falando do câncer Não é meu câncer O câncer O câncer E aí Logo em seguida Dessas duas cirurgias Ele falou Vamos precisar fazer a quimio O mais rápido possível Porque como o tumor Atingiu regiões Em volta A gente precisa Pegar essas células Que foram para fora Que estão na corrente sanguínea Aí eu fiz a quimioterapia Na primeira sessão De quimioterapia Eu fiz no Rio E eu passei muito mal É a quimio vermelha Que chamou? Não Eu fiz uma quimio De terceira geração São duas quimioterapias Brancas Mas é uma quimio Mais avançada Porque o tumor Era muito grande É aquela que baixa a imunidade Muito Muito Então Isso que aconteceu comigo Na primeira sessão de quimio Meu médico Não estava aqui no Rio Foi viajar E me deixou Sem suporte Um pouquinho E aí Eu tive Uma queda De leucócitos Célos de defesa do organismo Que foi para mil leucócitos E o normal É de 3.500 para cima E eu tive uma infecção Muito grave E aí Meu marido Falou Por que a gente Não vai no oncologista Que cuidou de papai Que papai ficou bem E tudo Que ele E eu soube Ter um melanoma E ficou curado do melanoma Né Com os tratamentos Que ele fez E aí Eu fui procurar Um médico Um segundo oncologista E a partir daí Continuei o tratamento Com ele Até o fim Até agora Que eu ainda não estou de alta Né Até Já vai completar Dez anos Dez anos É Dois mil e nós Passar É E o primeiro O primeiro oncologista É interessante Que o primeiro Que eu Que eu troquei Né É por nada Não Mas eu achei Que ele estava Um pouco E eu não entro Nas coisas Para me sentir Derrotada Eu luto Você tem que sentir Que o outro Acredita Na sua cura Exatamente E ele falou Para mim Ah Seu prognóstico Não é bom Você vai ter Ter o prognóstico Poucos anos Pela frente Aí eu falei Nossa Troca de médico Troca Se acontecer isso aí Troca de médico Troca Porque não dá A gente tem que ir Com uma pessoa Que acredite Até o final Até o final Tudo bem Que a gente tem E pedir também Para as coisas Que a gente tem Que acreditar Até ali E acreditar Também O que vai acontecer Na vida da gente Vai ser o melhor Não se prender É o que eu Punho na minha mente Não se prenda Ao resultado Não se prenda Vim aqui Muito claro Não se prenda Ao resultado Faça Um dia Após o outro Aquele dia Tá ruim Quanto dia Vai ser melhor Comecei Aí a segunda Sessão de quimioterapia Já Eu mesma Me injetava O granuloquine Eu fazia em casa O médico Você vai fazer Você tem condição De fazer isso em casa Não precisa ficar Eu falei Vou Botava na minha geladeira E eu aplicava Na minha barriga Durante sete dias Seguidas O granuloquine Que era para aumentar A minha imunidade Sentia uma dor óssea Danada Mas ia em frente E nesse mesmo tempo Sempre trabalhei Trabalhando Dentro do grupo Que eu pertencia Você continuou trabalhando Voluntariamente Voluntariamente Que eu tinha que me afastar Eu me afastei do trabalho Mas trabalhei Na parte Desse sonho E esse sonho Que é um negócio Muito interessante Muito forte Eu um dia Durante a quimioterapia Eu sonhei Que eu estava Num lugar Tipo um lugar De De região rural E era carregada Numa carroça De madeira Eu vinha Na parte de trás Dessa carroça De madeira E chegava Num lugar Numa casinha Que tinha escrito No portal No portal da casa Santa Clara Santa Clara No portal da casa E eu vinha Com um bando De flores Na minha mão Murchas Murchas As flores Estavam murchas Na minha mão E eu entrava Nesse lugar E não era A Santa Clara Era uma imagem De Santa Clara Num porto Num lugarzinho Tipo Como é Como essa Foi olhar pra ali Não é Santa Clara Que tá ali Tem uma imagem Aqui Na nossa frente É E aí Eu depositava Essas flores Murchas Aos pés De Santa Clara Na hora Que eu deposito Essas flores As flores Começam a viver Outra vez Aí eu acordei No dia seguinte E falei Pô Lembrei do sonho Total Do sonho Claro E aí eu fui Pesquisar Na internet Sobre Santa Clara E aí eu descobri Que naquele dia Era a comemoração Do dia de Santa Clara E eu adoro Eu adoro bichos São Francisco Eles dois Estão lá na porta Da minha casa Os dois Estão lá na porta Da minha casa Você realmente recebeu Uma graça Eu acredito Eu acredito Que eu E tudo Tudo que vem acontecendo Na minha vida E aí depois da quimio Entrei na radioterapia Eu fiz Cai o cabelo Tudo 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 Eu ingressei Também na fundação Laço Rosa Que me ajudou muito Desde a fundação Do banco de perucas Que eles fizeram Agora eu estou um pouco afastada Mas faço campanhas Direto Para a fundação Além do cabelo Cai sobrancelha e cílio E o seu carro também? Caiu E volta tudo Olha o cabelo que você tem Volta 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 Todinha o cabelo Volta tudo normal Sobrancelha Cílio Pelo no nariz Aliás cai todo pelo Pelo Na última sessão De quimio Na última sessão Que eu vomitei Mas eles Hoje em dia O tratamento É muito seguro Eles O acompanhamento Eles fazem muita coisa Para a gente não ter Os efeitos colaterais Eu acho que Quando a gente E eu pensava assim Uma coisa que eu Pensava Eu li um livro Na época Agora eu até não me lembro Não desse livro Mas é de uma Americana Que ela falando Sobre a quimioterapia Quando você fizer A quimioterapia Você fica mentalizando Que aquele quimioterapia Está indo Num lugar De células Que não são boas As células boas Para você deixar Preservar As células boas E pensar Não Esse medicamento Está penetrando No meu organismo Vai lá Nas células Que não são boas Vai tirar Do meu organismo Só essas células As células Que estão Estão identificadas Exatamente Entendeu Então Que espetáculo E a cicatrização Dizem que escurece Você passava creme Durante a radioterapia Eu não precisei passar nada Só começou a arder No final da radioterapia Mas existem produtos Eu nem vou falar Sobre os produtos Que cada médico Passa a um Você fez reconstrução É isso que eu vou falar Não sou absolutamente Contra reconstrução Eu acho que a pessoa Tem que ter o seu livre-arbítrio Quer fazer? Faça Mas também Não fique Enchendo o saco De quem não quer fazer Eu não quis fazer Perfeito Eu não quis fazer Minha sogra também não fez E se viu muito bem Pelo amor de Deus Ainda tive Namorada Depois dessas duas Ainda fiz Tirei a mama direita Eu fiz uma adenomastectomia Porque como o tumor Lobular de mama Geralmente é bilateral Eu conversei Aí o médico Eu saí desse médico Porque ele não quis Fazer a retirada E eu achei Por bem tirar Já que eu tive isso Eu vou tirar E tinha a tipinha demais Na outra mama E podia vir Até eu Eu queria passar Sem necessidade E aí eu comecei A tomar o tamoxifeno Aí eu tive A hiperprasia do útero E com sangramento intenso Aí eu fui pra Quarta cirurgia Tirei o útero Várias trompas E foi a última Aí eu falei Quer saber Reconstrução Deixa isso pra lá Depois de ter passado Tanta cirurgia Chega de cirurgia Agora eu só faço Quando for necessário Se não tiver necessidade Estética Você tá vivendo muito bem Muito bem Um pouquinho Patrícia Da sua rede Já foi Muitos amigos Mandando mensagem Minha família Toda Patrícia Tamo junto Vamos Vamos vencer Essa Meus amigos Todos Todo mundo Tá Em cada Religião Deles Ó Tão fazendo oração Tão rezando Entendeu Então vamos pra frente E eu acho que os amigos Me ajudaram muito Na época No trabalho também Entendeu E foi tudo Caminho A gente tem que sentir Essa força Do lado da gente Como as pessoas podem ajudar De que forma Você acha que as pessoas Podem ajudar Quem tá passando por isso Primeiramente Primeira coisa Orando pela pessoa Rezando pela pessoa Entendeu Porque com certeza Vão aparecer Coisas em volta Que vão dar suporte a ela Entendeu Eu acho que é a primeira coisa Primeira coisa E as vezes Quando você tiver dúvida No que falar É melhor até ficar calada Ficar calada Porque tem gente Que fala coisa ruim Entendeu Como as vezes Entrava pro meu ouvido E saia pelo outro A gente precisa filtrar Muitas coisas Tem que ter Nossa autodefesa A gente não pode deixar Bater e ficar não Bate e vai Entrega pro universo Entrega pro universo Entendeu E eu tô aqui bem E a alimentação Você teve que mudar Alguma coisa Muita coisa A alimentação Eu mudei bastante Porque antes Eu nunca tive Uma alimentação ruim Não Eu sempre comi Muitos legumes Verduras Mas meu oncologista Fala Diminui um pouco A carne vermelha Porque a carne vermelha Produz muito Radicais livres Ele corta embutidos Esses apresuntados Tenta diminuir Entendeu Mas eu acho Que a coisa mais importante Não é nem o alimento Que você ingere Que ingere É o nosso pensamento Eu acho que a gente Tem que cuidar muito Quando a gente tá Fazendo um tratamento De câncer Dos nossos pensamentos Pensamentos bons Quando chega Aquela coisa ruim Tira aquele pensamento E troca por um bom Nem que você precise Estar junto Pra mim A natureza Me reconforta muito Então quando eu sinto Que eu tô mais fraca Eu vou pra perto Da natureza Sozinha Eu sempre tiro muito isso Que às vezes Eu gosto de ficar só Junto com a natureza Então Eu fico perto da natureza Atrás do meu prédio Onde eu moro Tem uma natureza linda Também Que minha filha Até fez uma horta Lá na hora E eu fico ali Respiro Eu vim é muito aqui Também Eu vim durante o tratamento Muito aqui Vim Não é à toa Que a gente tá aqui não Vim muito Eu quero ir lá Entendeu Meu marido me trazia Eu quero ir lá Na igreja De São Francisco Quero ficar lá um pouco E isso aqui A vibração daqui Me reconforta Entendeu Então Eu espero que consiga Chegar Chegar até a mostre Você continua Com medicamento Continuo Eu agora Eu tô tomando Um outro O medicamento Que é o anastrozol E eu devo Eu não vou ter alta Não dou medicamento O médico O oncologista Falou que como O tumor era muito grande Eu não vou ter alta Assim De cura Eu não tenho Um critério De cura Mas assim Eu tô acompanhando Até agora Tá tudo bem Dez anos Dez anos Eu costumo falar assim Eu tô no lucro Eu tô no lucro Eu tô no lucro E você faz exames Periódicos Quais os exames Que tem que fazer Sempre Eu faço Agora eu acabei De fazer exames Minha médica Me pediu Ultrassom de tireoide Ultrassom de mama Como eu não tenho Mais mama Eu não posso Fazer mamografia Eu faço ultrassom Pra ver O que restou Dos oculos axilares Abdômen Entendeu? E exame de sangue direto E a tórax Tantos e tantos meses Ah, eu faço De seis a seis meses Seis a seis meses Qualquer coisinha Também Ah, vamos fazer Uma ressonância Quando tem que fazer Faça Aquele tubo lá Eu ficava Ah, eu tenho Ressonância Vai lá Meditando Fecha o olho Eu me imaginava Na beira de um rio Junto com Jesus Caminhando E ali eu ficava E passava Entendeu? A cabeça é tudo A cabeça é tudo E eu acho Que essa parte espiritual A gente tem que ter Eu acho Que pra mim É um apoio Muito grande Entendeu? Tudo que a gente Estuda Tudo que a gente Sabe Isso dá um Um suporte E não importa Em que religião Não importa Exercer a sua fé Na sua plenitude Isso Quando você se sente Isso Exercer a fé Na plenitude A coragem da fé A coragem da fé A coragem da fé Que minha amiga Clarice Falou essa semana E eu tô aqui repetindo Coragem da fé Coragem da fé Eu acho que pra gente Deixar aí De recado Muito melhor Coragem da fé Coragem da fé E a gente Tenhamos a coragem da fé E continuar trabalhando no bem E vamos pra frente Entendeu? Pra frente Pra quem quiser acompanhar A Patrícia tem uma página no Facebook Chamada Solidariedade na Rede E lá você pode doar coisas Pode pedir coisas É uma solidariedade Ali é um campo De distribuição Daquilo que te sobra E aquilo que tá te faltando Você vai ali em pé E muito interessante A gente não pode deixar de contar Aqui é um lugar Que tem uma creche comunitária Dom Orioli Dom Orioli Tipo assim Hora em pé ali Da creche A gente já conversou Com ela Não foi fazer As coisas que ela tá precisando Aqui na creche E já pegou o contato De Patrícia Eles estão precisando aqui Precisam sempre De escova de dente De lâmpadas De coisas assim Sabonete líquido Sabonete líquido Pra criança Então assim Se você quiser Você gosta de ajudar Aqui em Niterói A gente tem aqui A creche comunitária Aqui na igreja de São Francisco Vem aqui Pergunta pra graça Ela é a responsável O que é que vocês estão precisando Ou vai lá no Facebook Da Solidariedade na Rede E pergunta Patrícia O que é que você tá precisando Isso aí Estamos aí Pra seguir em frente Até quando Deus quiser Até quando Deus quiser Obrigada Amei 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 Já não sei Viu? Já me afoi Estamos no caminho Pra seguir É isso aí Muito bom Gente Espero que vocês tenham gostado Beijos E fiquem com Deus Muita paz Viu? Fazendo